Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Qual é a cor do amor? Linda Strachan Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é verde? Não sei se isso é verdade, mas a grama é verde. Então, talvez o amor seja azul! Disse o velho e carinhoso avô. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é azul? O tigre se deitou e rolou de costas. Não sei a resposta, meu caro amigo. O céu é azul. Talvez o amor seja amarelo. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é amarelo? O leãozinho abriu um olho muito cansado para brincar. Bocejou e falou. Ah, esse sol quente é amarelo. O amor não será vermelho? Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é vermelho? A arara pousada em cima de um galho falou. O vermelho é das flores. O amor é brilhante. Portanto, é bem simples. O amor é branco. Qual é a cor do amor? O amor é branco. O amor é branco. Disse a zebra. Não, eu acho que o amor é tão belo. Que só pode ser a cor de rosa. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é rosa? Rosa? Gritou o flamingo. Não, não pode ser. O amor deve ser laranja. Como pôr do sol a tardezinha. Desanimado e cansado, ao fim do dia, o elefantinho cinzento falou. Já sei a quem perguntar. Despediu-se do flamingo com as suas pernas compridas e passou pela zebra na beira do rio. O leãozinho se fora da sua pedra ao sol. E o tigre saiu correndo atrás da caça. O elefantinho foi até a beira da água e molhou a pata. Ele disse a sua mãe. Será que alguém sabe? Já tentei todas as cores. Da grama às flores. Do céu às nuvens. E até o sol lá em cima. Mas ninguém soube me dizer a cor do amor. Qual é a cor do amor? Eu lhe digo, filhote. É tão escuro como a noite. É tão brilhante como o sol. Pense numa cor e ali está o amor. O amor é toda cor. É tudo, em todo lugar. Qual é a cor do amor? São todas as cores à nossa volta. Porque nada mais importa quando você encontrou o amor. Quem gostou, bate palma. Beijo da Tia Vã. Se você gostou, dê um like nesse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo!